Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso grande abraço, você que nos acessa pelos nossos canais na internet, os nossos perfis no Facebook, lá no Facebook também, a página do Cubo Notícias, que, como eu disse, neste último mês, alcançou quase 9 milhões de internautas, 8,9 milhões. Obrigado você que está sempre acessando a gente. Aproveita e segue a página, né? Fica lá como seguidor e receber as nossas informações e curiosidades sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a cidade de Purangaba e também todo o interior paulista. Então, vai lá e segue. Para você que não tem o Facebook, tem o Instagram, segue também no Instagram. Tem o nosso canal do YouTube também, tem o Twitter e o principal, o nosso site do Cubo Notícias. Então, para você, sempre o nosso abraço e o nosso agradecimento. Hoje, o Jornal ACN, iniciando a semana, uma excelente semana para você, dia 10 de julho de 2023. E nós começamos com a previsão do tempo para a cidade de Purangaba e também as cidades vizinhas. Vamos conferir. Pois bem, pessoal, previsão do tempo. Pois é, nesse final de semana, chegou aí uma frente fria até, um tanto quanto inesperada, né? Deu essa mudança na previsão do tempo apenas há alguns dias antes dessa virada de tempo. Antes, nós não tínhamos essa previsão de chuva, mas ela chegou neste final de semana, principalmente sábado e domingo. Já na noite de sábado começou essa chuvinha, persistiu durante todo o domingo. Hoje, segunda-feira de madrugada, madrugada não, de manhã, por volta das 5 horas já tivemos mais uma pancada de chuva. De manhã cedo também. Essas pancadas rápidas e isoladas, bem fracas, bem moderadas, devem se repetir nessa tarde e também nessa noite de segunda-feira. Porém, amanhã, terça-feira, o tempo já volta a ficar limpo. Mas não é por muito tempo, não, como você confere aí, ó. Terça-feira, dia 11, tem sol o dia todo. E não vai ter nuvens no céu, não. Céu de brigadeiro, tempo limpinho, noite também de tempo aberto, ainda sem nuvens. Apesar de muita gente estar achando que depois dessa chuvinha vai esfriar bastante, não, não vai. A temperatura permanece estável. Teremos mínima de 16 graus, máxima de 29, vai fazer até um calorzinho durante o dia nessa terça-feira. Na quarta, a mesma coisa. Só que algumas nuvens irão aparecer, mas sem chances de chuva na quarta-feira, tá bom? Algumas nuvens, não chega a ficar tempo nublado. Calor durante o dia, 30 graus de máxima. A noite vai refrescar, 16 de mínima. Agora, na quinta-feira, bom, na quinta-feira a chuva retorna. Mas calma, pancadas moderadas de chuva na quinta-feira, 13. Sol e o aumento de nuvens na parte da manhã. E as pancadinhas de chuva vêm à tarde e à noite também de maneira bem moderada, como neste final de semana. Máxima de 26 graus, mínima de 15. E na sexta-feira o sol volta a aparecer com algumas nuvens, mas também já não chove na sexta. Então, quinta-feira chove, na sexta não. Na sexta-feira vai dar uma boa queda na temperatura. Depois da chuva de quinta-feira e sexta-feira dá uma diminuída boa. Sexta-feira tem máxima de 23 graus, não passa disso, e mínima de 12. Sexta-feira, portanto, inicia no final de semana com um pouquinho de frio. Bom, gente, e vamos começando o nosso Jornal OCN. Hoje de um jeito diferente, com o espaço do internauta. Mas o que tem de diferente no espaço do internauta, Wellington? Bom, como este mês nós alcançamos quase 9 milhões de pessoas pelo Facebook, estamos recebendo visualizações de todo o Brasil, e nós recebemos um pedido de uma moradora para colocar uma reclamação lá da cidade dela, aqui no nosso Jornal OCN. E a gente vai colocar e a gente pede para essa moradora e todo mundo aí de Recife, Pernambuco, compartilhar também nas suas redes essa reclamação, essa reivindicação da moradora, que é a Neide Prima, lá de Recife, no Pernambuco, pediu ajuda para a gente aqui para divulgar essa situação numa rua de passagem que fica lá perto da casa dela, lá em Recife, é a rua Nunes Marcos Freire. A gente até procurou pelos sistemas de busca a localização dessa rua, mas a gente não acha, sabe por quê? Porque essa rua, ela muda de nome todo ano. Segundo a moradora, todo ano essa rua de passagem aí não é uma rua para passagem de veículo, não, é uma rua de passagem de pessoas para acessarem suas casas, né? Trata-se aí de um local onde existem muitas pessoas, muitas moradias simples de pessoas aí que fazem parte de uma comunidade e a rua Nunes Marcos Freire está numa situação realmente lastimável. O que demonstra abandono por parte do poder público lá de Recife, Pernambuco. A gente entende também que neste momento, Pernambuco, todo mundo está acompanhando pelo noticiário, inclusive ali na Grande Recife, na cidade de Paulista, 14 mortos no desabamento de um prédio. Além disso, o agravamento de áreas, o estado de Pernambuco já com 14 municípios que decretaram o estado de calamidade em decorrência das fortes chuvas. E a moradora Neide, ela fala que lá perto dela há inclusive a ocorrência de desabamentos, de quedas de muros, de quedas de barrancos, de desmoronamentos em decorrência das fortes chuvas. Mas as fortes chuvas só vieram para demonstrar realmente os pontos críticos no qual deveriam receber atenção por parte do poder público, mas não recebem. Vamos mostrar o vídeo que a Neide Prima, moradora lá de Recife, no Pernambuco, mandou para a gente falando sobre a rua Muniz Marcos Freire. Vamos assistir. Olá, gente. Boa tarde. Esta aqui é a rua Muniz Marcos Freire. Ela ainda, por incrível que pareça, ela ainda não tem calçamento. Todas vezes que chove é um transtorno. Aqui, uma garagem atravessando a rua de noite. Ninguém merece passar por perto dela, porque só Deus na causa. Olha. Vê o calçamento aí. Calçamento zero. Agora os políticos se candidatam, aí vem aqui. Contar mentira, contar história, pedir voto. E a gente ainda nos abestalhando e votamos, viu? Vejam só. Todo ano ela muda de nome, essa rua. Tem mais nome do que ladrão de cavalo. Isso nos indica alguma coisa, né? Agora, interesse mesmo para calçar a rua é mais difícil. E como a gente vê, né, pessoal? Não é só a falta de calçamento. Não é só a falta de guias. É também a falta de fiscalização, como a gente vê. No meio dessa rua de passagem, a gente vê a imagem aí de uma garagem. O morador fez a garagem em cima da rua. Então, quem quer passar pela rua para acessar a sua casa, tem que passar por dentro da garagem do morador. Isso não poderia ocorrer se houvesse fiscalização. Mas parece que o morador ali se apropriou de um pedaço da rua, que serve de passagem para diversas pessoas. Não tem iluminação pública também. Então, prefeito de Recife, João Henrique Campos, você que tem uma descendência política muito forte, né? É neto do Miguel Arraes, que já foi governador do Estado. É filho do Eduardo Campos, que se candidatou à presidência em 2014 e, infelizmente, perdeu a vida naquele trágico acidente, às vésperas das eleições, em 2014. Tinha tudo para ser um dos favoritos, segundo as pesquisas da época. Então, João Henrique Campos, que tal você, que é um novo político, fazer algo que os seus antecessores não fizeram? que é observar e cuidar das pessoas carentes, cuidar dos locais onde não tem infraestrutura. O que as pessoas só querem é um pouco de mobilidade e segurança aonde moram. Porque essas pessoas realmente estão morrendo nessas localidades, como a gente vem vendo nos noticiários. as pessoas morrem aí nessas localidades por falta de segurança, por falta de infraestrutura, chove e tem desabamento, as pessoas ficam desabrigadas. E aí, prefeito João Henrique Campos, que tal fazer isso? Agora, é impressionante. é uma cidade que possui diversas e diversas comunidades carentes. E pouco se vê de chegar recursos nessas comunidades, de obras de infraestrutura, de programas para melhorar a vida dessas pessoas. Não tem. Mas aí o ano que vem vai ser ano de eleições. Aí os senhores vão se colocar à disposição de sujarem os pezinhos dos senhores aí. Ah, não tem calçada, não tem. Mas aí os senhores até relevam, vão lá, passeiam, sujam o pé, mas não se importa. Depois compra outro sapato mesmo. Aliás, nem limpa aquele. Compra outro. Porque os políticos aí da região Nordeste têm uma condição financeira muito boa. Meu pai conheceu um ex-governador há muitos anos aí em Pernambuco. Não vou falar quem é. Ele recebia dinheiro do governo federal para fazer poços artesianos em áreas públicas. Sabe o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro, fazia os poços nas fazendas dele e cobrava pela água. Aí em Pernambuco. Você acha que Deus dá uma liberação para você furtar os outros? Sim, Deus pernite, porque ele sabe da minha necessidade. PING. Se eu falar o nome do ex-governador, eu acho que o prefeito de Recife vai ficar meio chateado comigo. Mas não vou falar, não. Então é isso. Vocês não se preocupam com o povo. Olha a situação dessa rua. As imagens estão mostrando. É uma rua de passagem. Os moradores só querem calçamento e iluminação pública. É difícil fazer isso? que não é possível que não chega recursos do governo federal para vocês fazerem isso. Não é possível. Então a gente agradece a moradora Neide Prima que procurou a nossa reportagem aqui do Cubo Notícias direto de Recife, de Recife e Pernambuco para falar da situação da rua dela lá, a rua Nunes Marcos Freire. E você que é vizinho dela, você que é aí de Recife e Pernambuco, compartilha aí nas suas redes sociais para ver se o prefeito de Recife, João Henrique Campos, um novo político, faz realmente uma nova política ou se ele vai continuar na mesma toada dos seus antecessores que é a toada de esquecer a população que vive em comunidades carentes aí na capital perlambucana. Bom, gente, agora vamos com as notícias aqui da nossa região no Jornal ACN. Um acidente grave que deixou seis pessoas feridas gravemente foi registrado ontem à noite na rodovia Raposo Tavares em Itapetininga. São imagens aí bem fortes deste acidente que envolve uma colisão frontal entre uma caminhonete e um carro na Raposo Tavares ontem à noite. De acordo com a polícia rodoviária, o acidente que aconteceu na altura do quilômetro 179 em frente a um frigorífico. Informações iniciais apontam que o motorista da caminhonete invadiu a pista contrária e bateu de frente com um carro que retornava da cidade de Angatuba. Dentro do veículo que provocou a batida estavam dois rapazes. Olha, eu não sei não, mas eu acho que se fizer o teste de bafômetro nesses dois rapazes, né? Já no carro atingido havia quatro ocupantes, entre eles uma criança de três anos e um bebê de apenas três meses. Uma família, né? Conforme o registro policial, os motoristas que passavam pelo local ajudaram a retirar as vítimas de dentro dos veículos, minutos antes deles serem tomados pelas chamas. Ainda bem, né? As equipes do corpo de bombeiro se dirigiram ao local para controlar o fogo e socorrer as vítimas que foram levadas, todas em estado grave, para o hospital Dr. Léo Orce Bernardes. Ainda segundo a polícia rodoviária, devido à situação dos condutores, não havia possibilidade de realizar o teste do bafômetro. Olha, mas, eu não sei não, não presta julgar, mas, eu acho que os dois rapazes da caminhonete, domingo à tarde, e, olha, o acidente foi apresentado no plantão policial lá de Tapetininga, um boletim de ocorrência por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor foi registrado e nós estamos aguardando aí informações sobre o estado atualizado de saúde desses seis ocupantes que, infelizmente, os seis estão gravemente feridos. Portanto, correm risco de vida, sim. Uma pena. Bom, vamos para mais um espaço do internauta agora aqui da nossa região. Espaço do internauta que vem lá da cidade de Conchas. recebemos aí por parte de alguns moradores lá do loteamento Estância Cristal na cidade de Conchas algumas reclamações que já duram alguns anos. Algumas foram solucionadas, alguns problemas, algumas reivindicações foram solucionadas, outras não. Portanto, em busca de soluções para esses problemas que são enfrentados, eles procuraram a nossa reportagem para relatar as condições precárias do bairro em alguns pontos que incluem má qualidade das ruas de terra, o pessoal está precisando de asfalto, ainda mais agora que choveu, falta de iluminação pública na maioria das áreas, teve uma parte lá que recebeu iluminação pública, mas a maior parte do loteamento ainda está sem, alagamentos durante períodos de chuva, acúmulo de lixo no mato, também matam em alguns terrenos, além de questões relacionadas ao mau cheiro que persiste, ainda já foi reclamado, segundo os moradores, prometeram soluções, mas ainda continua o mau cheiro proveniente do cemitério ecológico, ausência também de proteção adequada na lagoa que representa um risco de acidente e afogamento, especialmente para crianças. Os moradores afirmam que já buscaram soluções a alguns órgãos de imprensa locais, mas que não receberam a devida atenção. Muito apinhado! Segundo eles, esses problemas persistem mesmo após o prefeito Júlio Tomazella ter prometido no início de seu mandato todas as melhorias possíveis no local. No entanto, muitas ações prometidas ainda não se concretizaram. Apesar de algumas áreas terem recebido roçada, foi feita a iluminação pública ali na entrada do loteamento até o cemitério local, ali o cemitério ecológico, que é um dos problemas também, ali foi feita a iluminação, mas outras ruas permanecem sem as devidas melhorias. O asfaltamento também ainda é uma promessa, distante, segundo os moradores. A Prefeitura de Conchas diz que já está no cronograma, vamos ver quando que sai. Os moradores se sentem frustrados e alegam que o marketing divulgado na internet não reflete a realidade vivida no bairro. A má qualidade das ruas de terra é um dos problemas mais evidentes enfrentados pelos moradores. Durante os períodos chuvosos as vias ficam um verdadeiro desafio para os moradores que têm dificuldade de acesso ali no bairro. Além disso, falta de iluminação pública em grande parte do loteamento, aumentando a sensação de insegurança, tornando as ruas escuras e propícias a incidentes, acúmulo de lixo, mato em muitos terrenos, alguns foram roçados, outros não, isso preocupa os moradores, alguns terrenos são particulares, requerem fiscalização por parte do poder público, contribuem para a proliferação de insetos, animais peçonhentos, situação que se agrava com mau cheiro proveniente do cemitério ecológico, que afeta diretamente a vida das pessoas, principalmente as que moram ali perto. Outra questão é a lagoa sem proteção adequada, representando o risco de afogamento. Então, os moradores solicitam urgentemente medidas de segurança para evitar tragédias. e diante da falta de resposta dos órgãos de imprensa locais e também uma certa demora da administração municipal, os moradores do Estância Cristal sentem-se abandonados e desamparados em muitos pontos. Eles cobram uma atitude do prefeito Júlio Domazella para que todas as promessas feitas sejam finalmente cumpridas e a qualidade de vida no bairro seja melhorada. Então, está aí alguns problemas como nós dissemos. foram solucionados, foi colocado também segundo os moradores linha de ônibus, transporte público lá para os moradores para levar até a cidade. Isso foi uma melhoria. Foi feita a ligação de luz, aliás, foi feita a ligação de luz na entrada do loteamento até o cemitério ecológico, que fica dentro da área também, mas as outras ruas não receberam essa melhoria. Foi feita passada de máquina tanto roçadeira como também a máquina motoniveladora na estrada, mas o asfalto que foi prometido não chegou e as pessoas procuraram, segundo nos relataram aqui, alguns meios de comunicação de lá para ver se faziam a reclamação, mas não tiveram o devido retorno. O que é de se estranhar, já que tinha gente em conchas, que se preocupava até com o cafezinho e com os salgados que o prefeito comprava. Mas agora parece que está tudo paz e amor entre essas pessoas que no começo criticavam tanto, agora misteriosamente estão só elogiando. O que será que ele quis dizer? Parece que é Deus no céu e Júlio Tomazella na terra. Não é bem assim, né? O prefeito está fazendo as coisas boas, sim, pela cidade, mas tem alguns pontos que ainda precisam de melhorias. E se você tem essa reclamação, manda para a gente, porque a gente não deve nada para ninguém, nem recebe nada de ninguém, portanto a gente coloca a sua divulgação, a sua reclamação aqui e espera que a Prefeitura de Conchas solucione os problemas. Pelo menos demonstra boa vontade e isso a gente vê de fato em solucionar os problemas. Bom, vamos falar de fake news. Daqui a pouco tem fake news aqui em Porangaba também, mas essa vem de Cesário Lange. Os moradores do bairro Fazenda Velha em Cesário Lange estão morrendo de medo porque algum irresponsável, desculpe falar, mas esse é o adjetivo que a gente tem que usar, esse é o adjetivo, um responsável colocou nas redes sociais essa imagem, que a gente está assistindo aí, é uma imagem inclusive bonita, um casal de onças pintadas, gigantes, adultas, são os maiores predadores da América Latina, as onças pintadas, e esse casal, lindo casal de onças pintadas, cruzando a estrada. Aí, esse responsável foi lá e escreveu o seguinte, que esse casal de onças foi avistado no bairro Fazenda Velha em Cesário Lange. Gente, é mentira! Povo do Fazenda Velha, você que é dos bairros próximos também do Fazenda Velha, você que é do Cesário Lange, fique tranquilo, não tem onça pintada, ainda mais um casal adulto e grande desse jeito. Não tem onça pintada por aí, essa imagem foi retirada, conforme você vê aqui do site G1, foi no dia 20 de junho, foi dia 20 passado, que um motorista flagrou esse casal de onças no Mato Grosso do Sul. Essa imagem foi tirada da internet, faz parte realmente de um avistamento que aconteceu no Mato Grosso do Sul, são as mesmas imagens, tá bom? São as mesmas imagens, essas onças estão lá no Mato Grosso do Sul, a gente sabe que quem estuda um pouco biologia sabe que a área territorial desses animais é muito grande, mas claro que não vai chegar aí em Cesário Lange, tá bom? Então é do Mato Grosso do Sul e eu não entendo porque uma pessoa coloca um vídeo desse, fala que está num bairro, que foi registrado num bairro só para alarmar, para assustar os moradores. deve ser muita falta do que fazer ou vontade de aparecer, não é possível. Então fiquem tranquilos aí, moradores do Fazenda Velha, moradores dos bairros próximos, não tem casal de onça aí, esse registro foi feito no Mato Grosso do Sul, apenas alguém mal intencionado, com a intenção realmente de assustar, de causar pânico, é que fez essa publicação que a gente não pode nem falar que foi uma brincadeira, foi uma tremenda de uma irresponsabilidade, não tem necessidade nenhuma de deixar moradores em pânico, aí tem pais de crianças que pegam condução escolar, os pais ficam em pânico, com medo dos filhos serem atacados por esses animais, uma total irresponsabilidade. Precisa arranjar um pouquinho o que fazer, né? falando em fake news, agora a gente vai falar de fake news aqui em Porangaba. Gente, neste, nesta sexta-feira à tarde, choveram mensagens para a gente no final da tarde, início da noite, no final da tarde, realmente, não chegava a ser início da noite, porque a gente entrou em contato com a justiça eleitoral ainda, de pessoas perguntando, Wellington, cadê a pesquisa eleitoral de Porangaba? Eu falei, opa, pesquisa eleitoral? Falta um ano e seis meses para as eleições, mas já tem até candidato? Eu falei, é um susto, eu falei, mas pesquisa eleitoral? É, porque divulgaram nas redes sociais, teve uma pessoa que divulgou nas redes sociais e tem uma pesquisa apontando que um determinado pré-candidato, vamos dizer assim, está disparado nas intenções de voto, você tem o resultado dessa pesquisa? Eu falei, olha, eu desconheço a realização dessa pesquisa, mas vou atrás. E aonde a gente vai atrás de pesquisa eleitoral? Na justiça eleitoral. Por quê? Porque toda pesquisa eleitoral é obrigatória estar registrada junto ao cartório eleitoral. Ela tem que ter registro na justiça eleitoral. Então entramos em contato, rapidamente fomos respondidos e recebemos a informação de que não há nenhuma pesquisa eleitoral registrada recentemente aqui em Porangaba. Não há nenhuma pesquisa eleitoral. Então, diante disso, a gente tem que dizer aqui. Coloca o selo aí. É fake. É falso dizer que há uma pesquisa de intenção de voto sem Porangaba. Fui capinhado! E que se a mesma foi divulgada sem que haja seu registro junto à justiça eleitoral, a prática configura configura crime com a proximidade do ano eleitoral vai ser muito comum vermos esses tipos de divulgações. claro que se for de pesquisa de pesquisa de opinião pública sobre eleições tem que cumprir algumas regras e sobre esse tema o Tribunal Superior Eleitoral publicou uma resolução, que é a resolução 23.600, que dispõe sobre pesquisas eleitorais. E de acordo com o texto da resolução, desde 1º de janeiro de 2020, as entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos para conhecimento público, são obrigadas para cada pesquisa a registrar no sistema de registro de pesquisas eleitorais, que é o PESC-L, até cinco dias antes da divulgação. E precisa registrar todas essas informações que eu vou passar aqui. Primeiro, o contratante da pesquisa, o número da inscrição do CPF ou do CNPJ da pessoa que contratou a pesquisa, valor e origem do dinheiro que foi gasto para pagar a pesquisa, se foi recursos próprios ou não, a metodologia e o período de realização de pesquisa, o plano amostral, ponderação quanto a gênero, idade, grau e instrução, nível econômico, tudo isso tem que estar na pesquisa e tem que estar registrado. Área física de realização do trabalho a ser executado, nível de confiança e margem de erro, indicação da fonte pública dos dados utilizados, sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do trabalho de campo, também tem que estar na pesquisa. Tem que apresentar para a justiça também o questionário completo, aplicado ou a ser aplicado, quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou CNPJ, cópia da nota fiscal, nome do estatístico responsável pela pesquisa ou empresa, acompanhando sua assinatura com certificação digital e o número de registro, porque olha, quem faz pesquisa tem que estar registrado no Conselho Regional de Estatística, que é o CORE. Aqui em São Paulo também tem o Conselho Regional de Estatística, o CORE-SP. Então quem fez pesquisa tem que estar também registrado nisso. Se a enquete não está registrada nem na justiça eleitoral e a pessoa que fez a enquete não é registrada no Conselho Regional de Estatística, está cometendo crime. Exercício legal da profissão. Tem muita pessoa por aí, inclusive, que diz que faz pesquisa em comércio. Será que está registrada no Conselho Regional de Estatística? Então, gente, tudo isso tem que estar presente no registro da pesquisa. Tem que ter também indicação do Estado, unidade da federação, bem como dos cargos aos quais se refere a pesquisa, a Resolução 23.600 traz ainda informações sobre os registros das pesquisas, da divulgação dos resultados e de como impugnar o registro ou a divulgação da pesquisa eleitoral. Qual a diferença entre enquete e pesquisa eleitoral? A Resolução 23.600 tem o artigo 23, que proíbe a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral. É proibido. Enquete não pode. Tem que ser pesquisa, com todos esses dados e devidamente registrada. Nesse caso, entende-se por enquete ou sondagem ou levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da participação espontânea do interessado e que não utilize método científico para a realização quanto à apresentação de resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na pesquisa. Segundo o texto, desde 1º de janeiro de 2020, cabe o exercício, inclusive, do poder de polícia pelo juízo eleitoral contra a divulgação de enquetes com expedição de ordem para que seja removida sob pena de crime e de desobediência. Então, divulgar enquete, se ela existisse, porque pelo jeito que foi divulgado ali, nem enquete foi feita, também é crime. Divulgar enquete com teor eleitoral é crime perante a justiça eleitoral desde 1º de janeiro de 2020. Bom, eu deixo claro isso, acho que ficou claro para você, porque até o jeito que foi publicado, pesquisa quem tinha, fulano de tal foi amplamente votado e é o favorito para levar as eleições de Pornangaba. Bom, não tem nenhum dado da pesquisa, quantas pessoas foram ouvidas, qual foi a metodologia da pesquisa, foi questionário aberto, foi pergunta estimulada. Mentira, eu não gosto dessas coisas mesmo. Qual é o dado socioeconômico dos entrevistados, que isso também deve ser apresentado na justiça eleitoral, e o principal, qual foi a porcentagem de votos dessa pesquisa? Não existe pesquisa. Se existe, eu desafio aqui para que mande o número da pesquisa. Você está falando sério? Ih, rapaz. Não é porque pelo número da pesquisa, a gente entra lá no site do PESC-L, digita lá o número da pesquisa e baixa os dados para a gente poder divulgar aqui. Manda para a gente o número da pesquisa, do registro da pesquisa. E quem divulgou, se quiser ficar bravinho, pode ficar bravinho, não tenho nada a ver com isso. Agora, as pessoas vieram, divulga esse tipo de coisa, as pessoas vêm na gente perguntar, Ué, você não vai divulgar a pesquisa? Aí fica parecendo que é a gente que não quer divulgar a pesquisa para proteger alguém. Aqui a gente não protege ninguém, meu amigo. Ninguém. Aqui a gente não oculta nenhuma informação, até porque, se houvesse, ela seria pública. Estaria lá no site PESC-L. Então, não tem nenhuma pesquisa eleitoral. É por isso que a gente não divulgou. A gente tem que esclarecer isso para você, porque senão a gente também passa por mentiroso. Quem mentiu, que arque com as consequências. Aqui a gente não vai passar a mão e nem vai fazer parte de nenhuma mentira. Se as pessoas nos procuram pedindo para divulgar uma pesquisa, a gente tem que correr atrás da pesquisa. Se ela não existe, a gente tem que falar que não existe. Quem quer ficar bravinho com isso, fique. Agora, eu me questiono. Por que é que alguém divulga esse tipo de informação? Qual é o interesse e qual é a vantagem recebida ou a ser recebida com esse tipo de informação? Sabia que isso manipula a opinião pública? Qual é a intenção de se manipular a opinião pública? Gente que, inclusive, não é nem de Porangaba querendo manipular a opinião pública. Ah, mas não vai mesmo. Se você quer defender determinado político, vai lá, faz um editorial. Escreve assim no editorial. Fulano de tal é o melhor, por quê? Escreve. Se você sabe tudo sobre a cidade de Porangaba, mas não sabe, porque não convive a realidade do município, não sabe da realidade do município, pouco conhece das pessoas aqui, mas já que você sabe, tanto faz um editorial aí, assina para você, elencando as razões pelo qual o seu político aí é o melhor. Se é desprezado ou criticado, o puxa-saco não se encolhe e nem desiste. Pelo contrário, ele aumenta a dose de puxa-saquismo. Aí você vai lá, agrada ele lá do jeito que você... Mas agrada do jeito correto, não mentindo, porque as pessoas vêm procurar a gente para saber se é verdade, se é mentira, e aqui a gente não vai compactuar com mentira, não. Tá certo? Bom, vamos continuar as notícias de Porangaba, porque aqui tem notícia boa de Porangaba, tem notícia que não é tão boa, que a gente não esconde, como eu disse, aqui a gente não passa a mão na cabeça de ninguém, porque a gente não recebe vantagem financeira de ninguém. Na região tem muito disso. Mas aqui não. Bom, é... Uma vista muito bonita na noite de terça-feira passada, dia 4. Uma imagem muito bonita registrada, nós já colocamos lá no nosso site, este maravilhoso exemplar de um tamanduá bandeira, visto passeando tranquilamente pelas ruas do loteamento Ninho Verde 1, aqui entre Porangaba e Quadra. Registro que foi feito pelo morador José Carlos de Jesus, na noite de terça-feira, nas imagens feitas de dentro de um carro, o animal aparece cruzando uma das ruas do loteamento tranquilamente. Ele atravessa a rua e desaparece ao entrar numa propriedade que aparenta ter ali um pequeno campo de futebol. Nas redes sociais, os moradores se surpreenderam com a beleza, com o porte e a imponência do animal, além de ressaltar a importância em preservar o habitat natural da espécie. O tamanduá bandeira também é chamado de bandeira, bandurra, yurumi, jurumi, jurumim, tamanduá azul, tamanduá cavalo, papa formiga gigante, urso formigueiro gigante, é uma espécie de mamífero xenártrofo. É da família dos mirmercorfagídeos e é encontrado em toda a América Central e em áreas da América do Sul. Também parece que foi divulgado nas redes sociais, neste final de semana, imagens do animal passeando também pelo loteamento Fazenda Vitória, que fica bem próximo. É possível que seja o mesmo animal. Belíssimo exemplar do tamanduá bandeira. Olha, é um bicho para se ver de longe, porque quando acuado, ele com suas garras e sua estatura, que quando fica de pé chega a quase 1,80m, é um bicho bem perigoso e pode atacar humanos e outros animais em caso de ser acuado. Caso contrário, ele é assim, como você vê nas imagens. Um bicho bem tranquilão, só quer passar pelo caminho dele sem ser perturbado. Bom, eleição para o Conselho Tutelar aqui em Porangaba. O Conselho Tutelar está com as inscrições abertas desde o dia 1º de junho. E eu alerto você que quer se candidatar para ser o Conselheiro Tutelar aqui do município de Porangaba que o prazo está acabando. Dia 14 de julho termina o prazo para quem quer se inscrever no processo. Primeiro vai ter um processo seletivo, para quem não sabe. É feito uma prova, um curso, uma prova, e depois é que você vai se candidatar. Se você passar pelo processo seletivo, é que você se candidata de fato ao Conselho Tutelar. Mas, para essa primeira fase, você precisa procurar a Secretaria Municipal de Assistência Social ou acessar o edital no site porangaba.sp.gov.br. Lá você encontra o edital e sabe certinho, vai ficar sabendo certinho, o que fazer para ser Conselheiro Tutelar aqui em Porangaba. Bom, gente, temos imagens mais uma vez. Como eu sempre falo, aqui a gente mostra a realidade da cidade, seja ela boa ou ruim. Nesse caso, vamos mostrar as imagens ruins da realidade que não é boa da cidade. Loteamento Colinas, o mês passado nós falamos e agora tornamos a falar. Carros continuam atolando após as chuvas lá no loteamento Colinas. Vamos à imagem que nós recebemos de moradores lá do Colinas enfrentando de novo problemas com a estrada, com as ruas de acesso ali dentro do loteamento. Carros atolados. Gente, olha pra isso, o prefeito cál, ó, como estão todos atolados, ó. Olha, a rua que era boa aqui, o prefeito que o senhor mandou fazer, passou essas máquinas aí e tirou todas as pedras, olha pra ver, todos os carros atolados, até a moto estão atolados, tudo atolado, ó. Ó, a rua que era boa. Olha aí, o prefeito, olha aí, o que o senhor mandou fazer, passou essas máquinas aí e tirou todas as pedras, olha pra ver, todos os carros atolados, até a moto estão atolados ali. peraí, ó, tudo atolado os carros aqui agora, olha só, olha aí, ó, olha aí, ó, prefeito. Ó, pra isso, tem condições de um morador morar num bairro desse, não tem nenhum prefeito pra tomar conta, tá só lá, tem que ir agora, olha só, por isso, olha, em termos de, olha, todo mundo morrer, olha, olha só, depois de, ó, se quer morrer agora, você vai tomar um providência prefeito morar num bairro desse, hein, tem nenhum prefeito pra tomar conta, tem prefeito não tem condições uma coisa dessa, olha, tem que ir, todo mundo morrer, olha só, depois de, se quer morrer, agonhar, você vai tomar um providência prefeito, tá sim, até a moto estar atolada, ali, não tem condições uma coisa dessa, vocês tiraram as pedras da rua e não jogaram as pedras de novo na rua, e agora tá sim, tá aqui, até a moto tá atolada, fala aí, alguma coisa, eu tô falando, tem que o cara passar a maca na rua e jogar terra, não tem pedra não, tem que jogar é pedra, não é terra não, terra é pra encerrar, casa, não é pra jogar ninguém com o carro passar, fala aí, alguma coisa, olha só a situação, dois carros lá pra lado, uma moto na rua, tudo na mesma rua, só se for, viu prefeita, aí quando acontecer um acidente, vai pra você as consequências, tá, porque não tem condições disso, a gente avisa, viva, você não quer o juízo, né, só se for, porque a pessoa vai ter que processar a prefeitura, né, olha o portal, olha o portal, a cabinha aí, a cabinha aí, pra ver se sobe, vai voltar, olha a cabinha aí, pra ver se sobe, vai voltar, olha o carro aqui, ander de ver se sobe, é um pergunho, um pergunho, olha a gente, é um absurdo, um absurdo, um absurdo, a gente paga imposto, pra qué, gente, sabe, eu tenho vergonha, não me pergunho, não me pergunho, tem ocho, é um absurdo isso, um absurdo, radical, A gente paga imposto para quem? Vai! Fale! 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 Vai matando! Fale! É! Fale! 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 É! É, vou mandar. Nem jogaram aqui. Nem jogaram. É, e aqui, ó, essa rua era boa. Olha o que eles fizeram com a rua. Era a melhor rua que tinha, assim, cheio de cascados, né? Nem jogaram aqui. Agora passa e não faz nada. É, e aqui, ó, essa rua era boa. Olha o que eles fizeram com a rua. Era a melhor rua que tinha, assim, cheio de cascados, né? Não tinha necessidade. Agora passa e não faz nada. Fala aí, Nete, alguma coisa, menina? Eu já falei, né, Bem? Por causa que a pessoa paga imposto. Para depois de ter uma lama dessa, para que adianta pagar, não paga mais. É o melhor. Não, eu vou meter na justiça. Cuidado com esse carro aí. Fala aí, Nete, alguma coisa, menina? Eu já falei, né, Bem? Por causa que a pessoa paga imposto. Para depois de ter uma lama dessa, para que adianta pagar, não paga mais. É o melhor. Pois bem, as pessoas continuam esperando as melhorias. Cuidado. Nós falamos no mês passado, moradores colocaram aí sete, seis, sete caminhões de pedra ali. A prefeitura foi lá, passou a máquina, infelizmente tirou muita dessas pedras. Mas aí choveu e está essa situação. A prefeitura precisa refazer o serviço. No loteamento colinas. Já falamos uma vez. Já falamos agora a segunda vez. Quantas vezes mais teremos que pedir providências da prefeitura? Os moradores precisam sair para trabalhar. Hoje, segunda-feira, choveu de manhã. A situação continua a mesma. Quinta-feira já tem mais chuva prevista. E olha que nem choveu forte. Complicada a situação, né? Vamos falar mais de estrada? Bairro dos Marianos agora. Recebemos essa imagem aqui de um amigo internauta. Pediu para não ser identificado? Mas haja pneu lá no bairro dos Marianos, hein? Está aí, ó. O morador rasgou o pneu do carro dele nas pedras. Que foram colocadas recentemente naquela grande obra. Foi feito um grande trabalho ali de restauro da estrada João Geraldo dos Reis. Que é a estrada de acesso lá no bairro dos Marianos. E justamente bem do lado da propriedade do saudoso João Geraldo. Hoje reside lá o filho dele, o ex-vereador Osmar dos Reis. Bem ali do lado, esse motorista enfrentou o problema de rasgar os pneus. A gente vê nas imagens a quantidade de pedras soltas. É a brita número 3, né? Soltas ali. Segundo os moradores, alguns pontos causaram erro... Depois do serviço, da obra que fizeram lá na estrada dos Marianos, alguns pontos, depois que receberam chuva, ficaram com erosão. Aí reclamaram, a empresa voltou do local para tampar essas erosões. O que eles fizeram? Jogaram pedra. Mas fizeram do jeito errado. Ao invés de riscar o solo, revirar o solo, colocar a pedra, molhar e depois fazer a compactação, não, eles só jogaram a pedra. Ficaram essas pedras pontiagudas, soltas, rasgando o pneu. O morador que nos enviou essas imagens aí, ele disse que no dia, ele foi lá no fundo do bairro dos Marianos, a situação está bem preocupante ali perto da venda do Adilson, ele encontrou dois motoristas com pneus rasgados. Dois. Aí ele foi lá no fundo dos Marianos, conversou com uma pessoa lá, reclamou para ele também da estrada. Falou que tinha perdido o pneu. Retornando, ele estava saindo dos Marianos, passando ali do lado da propriedade do João Geraldo, saindo ali da onde tinha a escolinha, agora é a igreja de Bom Jesus, a capelinha do Bom Jesus, passando ali e rasgou o pneu. Aí parou ali do lado da propriedade do João Geraldo, quando ele estava arrumando o pneu, chegou mais um morador nele e falou, ó, passei pela mesma situação. Então ele viu dois moradores com pneus rasgados, recebeu duas reclamações e ele também rasgou o pneu no carro dele. Então, urgentemente, a empresa... Essa obra foi feita pelo governo do estado, no programa Minha Estrada, que foi um programa até do governo passado. Foi feita toda a obra da estrada do bairro dos Marianos. Só que é estranho, uma empresa especializada em fazer estrada, não sabe fazer estrada. Não sabe que quando vai colocar a pedra, tem que revirar o solo, colocar a pedra, molhar e compactar. Não é só colocar a pedra. Jogar a pedra por cima não faz compactação nenhuma. E lá na frente também, hoje eu também vi imagens, lá na frente, indo para o Aras do Saldoso Cariello, passou o linhão, tem aquela subida ali, né? Ali no linhão, na subidinha, ali também, ali não tem pedra nenhuma. Está um sabão, está um atoleiro total. Então, a estrada no bairro dos Marianos, enfrentando problemas, também após essas leve chuvas. E mesmo sem a chuva, quando não é a chuva, tem muita pedra, rasga pneu. Então, a empresa precisa urgentemente fazer as melhorias necessárias para que os motoristas trafeguem. Ah, outra coisa também para motorista que vai trafegar pela estrada do marco dos Marianos. Não encha muito o pneu, tá? Ao contrário do que se pensa, encher o pneu demais para andar em estrada de terra não é aconselhável. Manter uma ou duas libras abaixo do que está especificado no manual. Agora, para quem vai andar só em asfalto, você pode até colocar uma ou duas libras a mais do que o que está no manual, que é gostoso, o carro fica macio e tal, mas se pegar a ponta, meu amigo, em estrada de terra não é o indicado, não. Então, para quem vai trafegar pela estrada do bairro dos Marianos, tem que abaixar um pouquinho aí a libra do pneu, porque senão vai rasgar. Até a empresa que deveria saber fazer estrada só vive disso, mas parece que não sabe. E situação também complicada lá no loteamento Colinas. Bom, para estimular um pouco no falar só mal, nós vamos apresentar aqui uma publicação do morador André Cassone que está parabenizando o serviço de atendimento no pronto atendimento de Purangaba. no PA de Purangaba. Quando tem crítica, a gente coloca, mas quando tem elogio, a gente tem que colocar também, por quê? Porque não é só a crítica que estimula. Se você ficar só criticando, só criticando, também não estimula. Então, vamos colocar um elogio para estimular o serviço de saúde de Purangaba a prestar um serviço bom. Como diz aqui o André Cassone, ele publicou nas redes sociais. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter cuidado e colocado anjos no caminho da minha mãe. Há uma semana, minha mãe infartou. E se hoje eu posso estar com ela foi graças à equipe do pronto-socorro da Santa Casa, que é o pronto-atendimento aqui de Purangaba e também, posteriormente, a equipe da Unesp para onde foi encaminhada. Meu, muito obrigado a todos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, motoristas, todas as pessoas que de alguma forma mandaram energia positiva. graças a Deus vocês, graças a Deus e a vocês eu tenho mais tempo com o meu tesouro mais precioso que é a minha mãe. Está aí, portanto, André Cassone que parabeniza e agradece pelo bom atendimento que a mãe dele recebeu ao precisado serviço de saúde aqui de Purangaba. Está vendo? Quando o serviço é bom, quando o serviço é bacana, vocês recebem elogios e nós publicamos esses elogios aqui para estimular vocês a continuarem assim, porque tudo que a gente quer é que vocês prestem um bom serviço, para não precisar ficar criticando. Maravilha? Então está aí, parabéns à equipe que estava no dia fazendo o atendimento da mãe do André Cassone que ele relata foi muito bem atendida. Gente, para finalizar o Jornal ACN de hoje, eu não tenho uma boa notícia não, é daquelas notícias desagradáveis, mas que eu espero que surjam providências, eu espero que se cumpra a lei, eu espero que vá para a cadeia este cidadão que fez isso, que nós, ah, se você tem tolerância a imagens fortes, não assista não, não é, não é tão forte assim, mas é impactante, não é, enfim, são imagens de um animal sendo agredido lá no recanto da castelo, loteamento recanto da castelo aqui em Porangaba. Nós recebemos de alguns moradores de lá essas imagens porque, segundo eles, eles têm um grupo, um grupo de WhatsApp, que é o grupo do condomínio recanto da castelo. Ali são debatidos assuntos, diversos assuntos do condomínio recanto da castelo. Problema de estrada, problema do condomínio, necessidades dos moradores, coisas também interessantes, ali, vividas pelos moradores, são compartilhadas. só que este cidadão identificado como Nelson, ele mostrou essas imagens que a gente vai assistir. Ele colocou, aliás, eu não vou colocar agora, eu vou colocar com som para a gente ver o que ele fez e para ouvir. segundo os moradores, eles receberam na manhã de sábado no grupo do condomínio um vídeo onde um cachorro teria entrado no terreno deste morador identificado como Nelson e esse cachorro teria matado alguns animais, galinhas, patos dele. ao invés de ele pegar o cachorro e cobrar o proprietário do cachorro, olha o que ele fez com o animal. Vamos assistir as imagens e vamos ouvir. Olha o irmão, olha o que ele fez aqui, vou matar esses cachorros. Eu vou sim, o meu quintal está fechado, essas mundícias entram aqui. você vai apanhar, rapaz. Você quer? Você quer? Amarrou o cachorro, quase enforcou o cachorro, deu chutes no animal amarrado, o que demonstra muito a sua covardia. Agora, por que que não vai atrás do proprietário do cachorro e exige o ressarcimento? O proprietário do cachorro está errado deixá-lo solto. Está errado. Mas quem cometeu crime de maus tratos é esse senhor aí. Ele cometeu crime. Isso que ele fez é crime. Será denunciado. até por que produziu provas contra si mesmo. Registrou e colocou no grupo. Como ele tornou público as provas, nós vamos torná-lo também, já que ele quer ficar conhecido por ser agressor de cachorro, vamos torná-lo aqui conhecido. Agora, a polícia ambiental vai pintar por aí, seu Nelson. Quero ver se o senhor vai ter coragem de amarrar eles e chutar os agentes da polícia ambiental. Quer ter animais soltos na sua propriedade? O muro está baixo, o cachorro pulou o muro, aumenta o muro. Antes disso, pega o cachorro, leva o proprietário e cobra dele ressarcimento, porque ele não pode deixar também o cachorro solto. Mas ele não cometeu o crime. O senhor cometeu. Mas ele teria que te ressarcir pelos animais perdidos. Isso é direito. levar lá, cobrar o ressarcimento. Mas não, está com medo do dono do cachorro? Por que não vai lá chutar o dono do cachorro? Chuta o dono do cachorro. Amarra ele e chuta. Não tem coragem, né? Aumenta seu muro, cerca, eu tenho animais na minha propriedade, tenho aves na minha propriedade, nunca nenhum cachorro de vizinho entrou. Sabe por quê? Porque é cercada. Devidamente cercada. Quem quer ter animais tem que manter a propriedade devidamente cercada. Isso vale para o senhor e para o proprietário do cachorro. Agora, não justifique os maus tratos. Isso é crime. E o senhor será denunciado. E eu estou tornando as imagens públicas aqui para que o senhor seja denunciado por várias pessoas. O nome dele é Nelson, ele é morador do recanto da Castelo. Quem quiser fazer denúncia, pode fazer. O órgão para fazer a denúncia é a Polícia Ambiental lá de Botucatu, por se tratar de área rural. Faça a sua denúncia. Aqui a gente vai fazer também. E a gente quer saber dos moradores aí do recanto da Castelo o cachorro foi visto depois da... Porque ele falou no vídeo eu vou matar esse cachorro. O cão foi visto depois disso? A gente quer saber. Finalizando a edição de hoje do Jornal Arsene. Um forte abraço a você. Eu quero ver se ele vai chutar os agentes da polícia quando passarem por lá. Forte abraço a você. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.